Agora, um trechinho de O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sginzerla. Vamos ver como que o filme trabalha com a enumeração caótica e a colagem de elementos díspares. Se tiver de sapato, não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Você pode me vender o sapato! A torção para o Brasil é o externino! É o externino, meu pai! Eu vou por aí, meu Deus! O terceiro mundo vai explodir! Prende-se, não, você! É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa. Do tráfico de menores. Do crime industrializado e do comércio automobilístico. Um bairro criminal cheio de polvo. E culpa! A boca do lixo! A mais completa! A consagração de... O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato, não sobra! Não pode sobrar! Não pode! Bom, o que a gente tem aí nesta brevíssima cena? Para começar, um primeiro plano dos pés do anão em cima de duas lixeiras. Referência simbólica à boca do lixo, que é o bairro do centro de São Paulo, no qual se concentravam os estúdios, os escritórios dos cineastas marginais. Está na região aqui do centro de São Paulo, próximo ao Largo do Arouche. É a boca do lixo. Bom, região de decadência. Região habitada por garotas de programa, usuários de drogas. Então o cinema marginal está muito ligado à boca do lixo. Bom, aí nós temos um movimento ascendente da câmera, e o discurso desse personagem, terceiro mundo, vai explodir. Referência ao subdesenvolvimento, referência ao atraso brasileiro, e referência também à violência, que pode ser a violência estatal, do próprio regime militar, repressora, ou a violência revolucionária. O terceiro mundo vai explodir, de qualquer maneira. Bom, falando em violência estatal, aparece a polícia, logicamente, para prender esse anão com esse discurso subversivo. Não pode, tá? Após a prisão, nós temos mais um movimento ascendente da câmera, subindo em um elevador, aparentemente um elevador, de algum edifício em construção. E o que a imagem nos revela é muito importante, e simbólico, alegórico também, tá? Na tropicália e no cinema marginal, tudo é muito alegórico. A gente vai discutir isso, aprofundar isso nas próximas aulas. O que a gente tem aí? Olha que interessante. No pé da imagem, logo no comecinho desse plano, nós vemos uma construção, um terreiro, um canteiro de obras, tá? Que são as obras da Praça Ruso, hoje, do centro de São Paulo. No fundo, a gente até vê a Igreja da Consolação, né? Nós temos um plano dividido em três partes, verticalmente. Então, na parte de baixo, a gente tem esse canteiro de obras, que podemos entender como um símbolo, um sinal do desenvolvimento. O desenvolvimentismo típico na ditadura militar, tão buscado pela ditadura militar, a modernização urbana, tá? Muito bem. Bem, na camada de cima, quer dizer, né? Ou, pensando tridimensionalmente, indo do primeiro plano ao plano de fundo, então a gente tem, mais próximo de nós, mais próximo do elevador no qual está instalada a câmera, esse canteiro de obras da Praça Ruso. Após, a gente vê um estacionamento, também símbolo clássico do desenvolvimentismo, o automóvel, tá? A indústria automobilística e toda a malha viária construída para fazer escoar a produção automobilística. Então, símbolo clássico da modernidade. A gente vê muito isso no clássico São Paulo-Essiado, Luiz Sérgio Persson, por exemplo. Muito bem. E aí, subindo ou se afastando um pouquinho mais rumo ao fundo da imagem, nós vemos, no canto direito, a Igreja da Consolação. São, então, símbolo do conservadorismo, símbolo de todo o tradicionalismo na cultura brasileira, tradicionalismo de origem europeia, de origem colonizadora, né? Também, de acordo com o ponto de vista da mentalidade progressista marginal, tropicalista, ou da geração anterior do romantismo evolucionário, Esse catolicismo, Beato, Carola, conservador, também pode ser entendido como um símbolo de atraso, tá? E, no canto esquerdo, quer dizer, nós temos aí um paralelo, né? A Igreja à direita e à esquerda, se você reparar, mais para o final do plano, conforme a câmera vai subindo, nós temos um anúncio publicitário bem grande, ocupando toda a lateral de um prédio, anúncio de um refrigerante, de uma marca famosa de refrigerante, tá? De uma marca de refrigerante multinacional, tá? Quer dizer, símbolo maior do capitalismo industrial, moderno, urbano, desenvolvimentista. Então, em um mesmo plano, né? Em uma mesma imagem, com esse movimento de câmera ascendente, nós temos todos os signos que se referem ao cenário social, político, econômico e cultural brasileiro nos anos 60. Cenário que, em linhas gerais, é visto como catastrófico, por essa nova geração de artistas, tá? Artistas marginais, tropicalistas, tá? Após o golpe. Mas é isso, né? Nós temos aí a típica oposição tropicalista, o arcaico e o moderno. Então, Igreja Católica, Canteiro de Obras, Indústria Automobilística, Anúncio publicitário de refrigerante, E, pautando essa imagem, o discurso dos locutores, lembrando que o bandido da luz vermelha tem uma dimensão de paródia daquele discurso jornalístico policialesco, sensacionalista, tá? Mais uma vez, a ironia tropicalista, buscando desconstruir os discursos tradicionais. E esse discurso, os locutores, eles também vão enumerando uma série de elementos díspares, enquanto sobe a câmera nessa imagem, mas todos esses elementos a gente também pode separar em pares de opostos, arcaico e moderno, nacional e estrangeiro. O Império da Bolinha, referência ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, à prostituição, o tráfico de menores. E uma expressão fantástica que a locutora vai usar aqui, que também vai aparecer em Brasil ano 2000, do Walter Lima Jr., que a gente vai começar a analisar daqui a pouquinho, que é Fome e Culpa. Fome e Culpa. Referências ao terceiro mundismo, ao subdesenvolvimento brasileiro. Então, também na fala dos locutores, na fala do próprio personagem, o anão, o terceiro mundo vai explodir, nós temos também signos típicos do subdesenvolvimento, da pobreza, da miséria, do terceiro mundismo, associados a ícones do primeiro mundo, do desenvolvimento. Indústria automobilística, canteiros de obras, anúncios publicitários de refrigerante. Então, em uma cena muito curta, a gente tem condensados aí os mais diversos elementos que vão produzir a riqueza da arte tropicalista, do cinema tropicalista. E não para, tem mais. Essa cena vai terminar com uma imagem de São Jorge matando o dragão. Referência hermética, mas a gente pode especular. Referência à luta do povo, dos pobres, contra um regime opressor, lembrando que São Jorge é um elemento já sincrético. Justamente, essa mistura entre arcaico e moderno, nacional e estrangeiro, vai trabalhar todas as misturas com que o tropicalismo trabalha, vão funcionar para reforçar o aspecto que é principal, talvez, na identidade brasileira. O sincretismo. Contraditório, é claro, contradição acima de tudo, mas tudo misturado. O sincretismo, elementos de sincretismo vão aparecer na música tropicalista, nos filmes, na arte, nas mais variadas formas. E aqui a gente tem o São Jorge, elemento que junta o catolicismo com religiões de matriz afro-brasileira, de matriz popular, inclusive. Então, olha que interessante. Na imagem, a gente tem a Igreja da Consolação, representando esse catolicismo tradicional, colonizador, de elite, europeu, branco, e, de outro lado, a imagem de São Jorge, representando a religiosidade popular, aquela religiosidade raiz, justamente a cultura popular raiz, tão buscada pelos cineastas da geração imediatamente anterior, a geração romântico-revolucionária. Bom, eu enumerei aqui, fiz um levantamento de algumas palavras que, tanto palavras ditas por esse personagem do anão, quanto pelos locutores no final da cena, só palavras mesmo. Vamos pensar nessas palavras como se estivessem soltas. E isso ajuda a gente a visualizar melhor esse caráter de bricolagem da trupicalha. a enumeração caótica de elementos, mas elementos que sempre vão apontar para pares de opostos. Nacional e estrangeiro, modernidade e atraso. Então, terceiro mundo, explodir, sapato, quem tiver de sapato não sobra, sapato, índice de desenvolvimento, industrialização, de bem-estar econômico. prender, referência à violência de Estado, autoritarismo, repressão, solução, referência à geração anterior, à geração do CPC, do romantismo revolucionário, dos artistas intelectuais sempre prontos a buscar soluções para o Brasil, ou uma solução especificamente, única, que é a revolução. e que os tropicalistas e os marginais não vão, como a gente já disse, não vão mais querer saber de nenhum tipo de solução, pelo menos nenhuma solução muito fácil, muito rápida. Mas, você tem isso no discurso do anão, a solução para o Brasil é o extermínio. Olha que radical isso. Extermínio, poeta, eu sou poeta, eu vejo, é o que diz o personagem aí. Isso faz a gente lembrar do Paulo, o poeta intelectual, jornalista, que representa aquela esquerda classe média populista, demagógica, romântica, revolucionária, em Terra em Transe. Eu sou poeta, eu vejo, o poeta visto como um profeta, um poeta visto como tributário de uma responsabilidade, uma função, uma ação social. Isso no Brasil vem desde a geração do romantismo mesmo, no século XIX, com o Brasil recém-independente. A gente tem escritores no Brasil que se viam na missão de não apenas construir a literatura brasileira, mas construir a nação, construir a cultura brasileira como um todo. e um pouco desse sentido ainda continua em pleno século XX, anos 60. A responsabilidade social do poeta, do artista. Boçal, essa palavra será importantíssima dentro do cinema marginal e que também traz diálogos com a tropicália, com a ironia, com a paródia, com a sátira tropicalista. Na próxima aula, quando a gente for falar da dinâmica entre curtição e abjeção no cinema marginal, a gente reforça essa questão da moçalidade. Império, bolinha, desordem e a dialética da manudragem, do velho Antônio Cândido, mais uma vez, literatura brasileira, remetendo lá ao romantismo do século XIX. O Brasil se constitui numa dinâmica paradoxal entre ordem e bagunça, representada simbolicamente pela figura do malandro. O malandro que será também personagem central no tropicalismo e no cinema marginal. O malandro que é um agente da desordem contra toda a ordem estabelecida. Gangsters, então mais uma vez a desordem, a malandragem, a marginalidade, a criminalidade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O Hélio Oiticica com o famoso cartaz dele em cima da imagem do bandido cara de cavalo famoso na época. Seja marginal, seja herói. Prostituição, massa, a ideia de, quer dizer, nos anos 60 com a indústria cultural começando a se desenvolver no Brasil e a indústria propriamente dita já há alguns anos desde o começo do século XX, começa a se popularizar o conceito de massas. entretenimento de massas, massas populacionais, urbanas principalmente, um êxodo rural cada vez maior e um crescimento desordenado das cidades. Tráfico de menores, crime industrializado, aqui a gente tem um discurso mais crítico, mais anticapitalista, mantendo no fundo o mesmo posicionamento de esquerda progressista anticapitalista da geração romântica revolucionária. Então, crime industrializado, comércio automobilístico, lembrando aí a imagem do estacionamento no plano que a gente discutiu. Fome e culpa, duas palavras centrais. A fome, a miséria, o subdesenvolvimento e a culpa. No caso, a culpa dessa mesma classe média. artística, intelectualizada, nesse processo de impasse, de desconcerto, de desilusão após o golpe militar, com a morte do sonho romântico-revolucionário. Essa mesma classe média artística no processo de autocrítica, reconhecendo a sua demagogia, o seu populismo, o seu discurso, o seu solilóquio, na verdade. Pensando aí na Turma do C. Pensando aí no filme que a gente discutiu semana passada, Cinco Vezes Favela. Repleto de boas intenções, mas que não se comunica com ninguém. A não ser, é claro, com aquela bolha bem pequenininha, dessa mesma classe média, artista universitária, intelectual. Então, essa culpa que também faz parte da dinâmica de autocrítica, de desconcerto, de desilusão, de impasses desses artistas, artistas marginais, tropicalistas. Mais uma vez, vai aparecer essa mesma noção, esse mesmo par fome e culpa em Brasil ano 2000. Certo? Muito bem. Misturebas e cafonismo. Vamos agora entender esses procedimentos de colagem e enumeração caótica de elementos dentro da construção de ou da desconstrução de discursos, tradições culturais que os tropicalistas vão chamar de cafonas. Que no geral é a velha mentalidade conservadora patriarcal bastante tradicional no Brasil. Signos de atraso. Misturados de maneiras suigêneres com signos de modernidade. E no fundo o cafonismo vem daí. Desse mau encaixe entre o arcaico e o moderno. Bom, Celso Favaretto em obra fundamental sobre a tropicália ele diz de um lado associava-se a moda ao psicodelismo mistura de comportamentos hippie e música pop indiciada pela síntese de som e cor. De outro há uma revivescência de arcaísmos brasileiros que se chamou de cafonismo. Então aqui a gente tem uma definição bastante exata da tropicália enquanto movimento de contracultura mas uma contracultura especificamente brasileira ou uma releitura brasileira dos movimentos contraculturais bastante em voga no cenário internacional ocidental principalmente nos Estados Unidos no final dos anos 60. Então de um lado a cultura psicodélica referência ao uso de drogas a expansão das consciências drogas alucinógenas psicodélicas principalmente o LSD tá bom no bandido de luz vermelha a gente tem uma referência a bolinha que é uma droga estimulante mas muito comum nas ruas nesse ambiente de boemia decadente da boca do lixo então cultura psicodélica cultura hippie e música pop o rock e o pop dos anos 60 quer dizer essa mistura já compõe a imagem clichê da Tropicália na música se você for pensar no estilo e nas letras das canções dos mutantes Gil Caetano Gal Costa e também dos figurinos tá com que esses artistas se apresentavam na época a gente vai falar daqui a pouquinho da importância do corpo na representação desse cafonismo o corpo enquanto estátua escultura viva né então o corpo figurino certo e também por exemplo as capas dos discos o design gráfico a mistura de cores nas imagens tropicalistas é algo que também hoje faz muito parte do nosso imaginário coletivo tá e que é muito importante dentro dessa perspectiva de colagem do movimento e a revivescência de arcaísmos brasileiros então elementos da velha mentalidade patriarcal de origem rural latifundiária com todo o conservadorismo moral envolvido aí dentro de um contexto de urbanização capitalista industrial cosmopolita quer dizer são dois universos né totalmente opostos de um lado um universo que remete a um antigo regime mesmo né a um universo praticamente feudal e do outro um universo liberal industrial urbano quer dizer os dois universos que entraram em choque na revolução francesa por exemplo nas grandes revoluções do século XVIII né a revolução de independência dos Estados Unidos também né então o patriarcalismo de origem medieval e o liberalismo iluminista racional tá não se encaixam mas no Brasil vão se encaixar porque o Brasil enfim o Brasil não é para iniciantes e essa é a ideia dos tropicalistas tá então os arcaísmos brasileiros misturados a uma modernidade que o Brasil quer dizer o Brasil quer se modernizar mas sem deixar sem abandonar sua tradição que no fundo é colonial escravocrata daí o próprio golpe militar né a grande política da ditadura militar que foi a modernização conservadora modernizar sim mas sem perder aquelas velhas bases e aí que a gente vai ver daqui a pouco todo o filme Brasil ano 2000 do Walter Lima Jr está construído em cima da representação alegórica e satírica dessa modernização conservadora conforme a gente vai ver daqui a pouquinho tá 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 Obrigado.